Fala galera, aqui é o Parrudo e o vídeo análise de hoje é sobre o Electivire Bom galera, o Electivire é do tipo elétrico e ele tem fraqueza somente para o tipo terra Ele é resistente tipo voador, metal e gelo Vou estar fazendo um vídeo análise para ele hoje sobre o moveset que eu estaria utilizando para ele Mas vou estar começando aqui sobre o estado de EV Eu fiz ele adamante, coloquei 252 em speed e em ataque, porque o Electivire tem um estado maior em ataque Agora se você deixar ele em Electabuzz, é provável você fazer ele com estado de especial atacante Mas como a gente vai estar falando sobre o Electivire hoje, então é o seguinte Tem como você fazer Jolly, ele vai chegar a 317 se eu não me engano em velocidade Isso mesmo, a 317 de velocidade, a 345 de dano É bom Jolly, é bom Jolly, porque o Motodrive ele também, ele dá uma ajuda Em... A passiva da habilidade dele é o seguinte Se você tem um ataque de movimento elétrico, você ganha um estágio a mais em velocidade Mas como esse estágio já ajuda bastante, por isso que eu foco mais em dano para ele Para ele já chegar e causar aquele dano nervoso de 379 Que é com certeza um hit kill na cara do oponente É... Como item para ele, um life orb ou um choice scarf Que nem eu já falei, o life orb está a 30% aí, você toma dead recoil E o choice card ele dá um buff de velocidade, deixando você preso em um movimento É... O moveset que eu estou utilizando para ele aqui Seria um cross up, um ice push, um earthquake e um inchard É... Vamos começar pelo step dele que é o inchard Você pode trocar o inchard e colocar um thunder punch com certeza Mas o inchard ele tem 90 de power Só que o problema é que ele tem um recoil muito alto Então, é preferido assim, se você não quer perder muita life com ele É bom você deixar sempre o thunder punch Porque o life, se você usar com o life orb O life orb já vai dar um recoil muito alto E se você usar com ainda mais o inchard, o life orb vai ser um recoil desgraçado Então, é... Para quem quer deixar o lectivire 100% com HP cheio E sempre bater e recorrer a troca É preferível que você use o thunder punch Como eu prefiro o moveset assim, eu vou deixar o inchard Porque eu coloquei o earthquake nele O earthquake nele Simples Para estar levando aqueles pokémons do tipo elétrico Você vai ter uma vantagem já de velocidade Se você tomar um dano, né Eletro neles Para ativar o motor drive E você já consegue um hit QO aqui Porque o earthquake já é do tipo terra Sendo efetivo em tipo elétrico Eu já coloquei o ice push Você pode estar trocando Colocar um outro tipo de move que você quiser, galera Esse é o move que eu utilizo Mas eu coloquei o ice punch nele porque Ele só tem fraqueza Para o tipo terra Então o tipo gelo já dá Já consegue já manter Ajudar contra essa fraqueza, né Que você já consegue estar Dando um super efetivo nesses caras aí Tipo terra É... Lembrando Que você tem que sempre ficar ligado Se o oponente Ele usar o earthquake no meu pokémon Que nem eu estou fazendo aqui no Electivare Adeus Electivare É hit QO na hora nele Porque ele tem uma baixa resistência Então você tem que tomar muito cuidado Mas o ice punch tá aí E resistência ao tipo lutador É... Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de análise do Electivare É... Caso eu fiz um moveset diferente Ou tenha algum opinião pra dar Vocês podem deixar no comentário Se vocês querem que eu faça um vídeo de análise De um outro tipo de pokémon Vocês também podem deixar no comentário Espero aí realmente que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele like Fui e aquele abraço Fui e aquele abraço